E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, a gente tá aqui hoje pra mais uma reação Ela está de volta, a rainha do pop disco, a deusa do pop, Kylie Minogue Acabou de anunciar aí seu novo álbum que se chama literalmente Disco E o novo single Say Something já saiu e é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai escutar junto aqui Então já deixa o seu like, se inscreve pra gente trocar sempre sobre música pop aqui E vamos ouvir Say Something Ok, já ouviu uns sussurros de fundo Ok Não entendi muito bem o refrão ainda Eu tô intrigado ainda Ok Kylie, ok Tudo levemente confuso ainda um pouquinho com a música, com a estrutura da música Primeiro que eu não esperava essa sonoridade Vindo de um álbum chamado Disco, eu esperava uma música Disco Tendo uma capa tão inspirada nos anos 70 Disco, que muitos acham até brega Não é o meu caso, eu amei a capa Que eu esperava uma música Disco pra valer E não é o que a gente recebeu Eu senti na produção até meio algo que seria talvez uma transição do Golden pro Disco Não sei, daria pra encaixar ela no Golden Então a gente tem uma guitarrinha ali que eu não esperava Marcando os versos, bem gostosa É uma... Kylie é assim, tipo... É difícil você ouvir uma música da Kylie e não gostar Porque ela traz uma vibe, primeiro que, tipo, qualquer música da Kylie só dela falar já é gay Qualquer música da Kylie já é um negócio Mas a gente quando cria expectativas Não era o que eu tava esperando Tô um pouquinho frustrado porque não era o que eu tava esperando E porque, eu não sei, eu senti que tem um pré-refrão ali Que parece que vai puxar pra um refrão E quando ela acelera pro... É tipo uma frase e corta pro verso já É muito diferente a estrutura Mas aqui a gente tem uma sonoridade comercial Uma melodia comercial, vocais, tudo Mas uma estrutura que não é bem o que se espera Não tem um puta refrão pra cantar junto e tal Ele corta bruscamente ali E depois da ponte A gente tem como se fosse um outro Que ela fica repetindo Love is love Algumas coisas ali que eu não lembro a letra inteira E focando mais em detalhes Que vão ganhando ali a cada segundo desse outro Vai ganhando ad-libs Uma ecoada, mais produção E tal É uma produção muito rica Mas eu ainda não Eu não me apaixonei de cara Por não ser uma estrutura óbvia Não tem aquele refrão que eu já de cara Me peguei cantando junto, por exemplo Então eu tô assim Tipo Eu acho que ainda teremos coisas melhores no disco E eu quero ver o disco Porque o que eu senti aqui foi mais um synth pop Mas pro primeiro single eu acho que ela tinha que ter Sendo bem sincero Tinha que ter vindo com algo mais Essa é a nova era Sabe? Disco Mas eu gostei É difícil não gostar de algo da Kylie É isso gente Quero saber de vocês aí O que vocês acharam Vocês também estavam com uma expectativa e receberam outra coisa? Ou eu tô sozinho nessa? Me contem aí o que vocês acharam de Say Something Eu vou ouvir mais vezes Provavelmente a estrutura vai Entrar melhor na minha cabeça com o tempo Mas eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam? E se você curtiu o meu vídeo Deixa o seu joinha aí Curte, comenta, compartilha aí pelas redes sociais E se você é novo por aqui Se inscreve Fica comigo pra gente falar bastante sobre música pop por aqui Beleza? Então é isso gente Obrigado por terem assistido Beijo pra você que ficou aqui até o fim comigo E até o próximo vídeo Fui!